E aí Oi minha linda como é que tá? Tá chovendo viu menina? Não tem 30 reais pra emprestar e não 30 reais? Da onde eu perdi minha aqui pra colar os 30? Nessa chuva. Tu não já tá coberta? Mas é que tá amanhã e eu tenho que levar um pra escola Eu só pego dinheiro dia 1º dia de abril agora. Não abril não Outubro Ô Lisandro A Elisandro que eu não faço dinheiro que a Elisandro é agiota Mas nem disseram que a senhora tava emprestando 30 passas. Não tô não minha filha nem pra 120 eu não tô tendo E nessa chuva eu só não vou te convidar pra entrar Não tem não quebrou que tinha que o gato arranhou a fêmea, tá tentando água mais do que eles foram Ai chuta isso? Aqui em casa? Minha ela tá com goteira. Inclusive eu vou até voltar pra fazer de casa porque tu tava aqui comprando um contigo e tu tá com goteira lá de casa né? Tá bom você não tem não. Esse menino não é simpático né menina? Ó é da onde? Tu conhece? Eu acho que eu não moro com ele lá da filha Namora é? Ah Você que não namorava não? A mula dele? Falada no mundo e ele ama a cunda Amor ama a mucunda. Ah e não é assim mesmo? Mas vai né se você não pega um resfriado Tá que seu Jorge tem? Tem? Deve ter. Vê lá Vê quanto tá aquela banana da terra Pisteada essa mulher Nem de barra de chuva essa moleque é Se você tá pedindo dinheiro na porta dos outros pra tomar cachaça Quem quiser que me empreste Porque eu mesmo não tenho dinheiro nem pra mim que me dá pros outros Ô brilhos adora Eu vou ligar pra mãe dela É É Boa tarde Ô boa tarde Eu queria te ver deixa eu te falar uma coisa É Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Tu não tá trabalhando mais não é? Ô meu Jesus Tu acreditou a mulher passou aqui na estante Não acredito em Deus Como é que ela falou? Pedindo dinheiro emprestado Mas eu queria acreditar que não era pra tomar cachaça Por isso que eu não emprestei Ah quase Eu pensei que não tava trabalhando não Eu deixei um dinheiro lá em cima da banca lá Ela não viu Ela não viu não Ela não viu não Não viu Quando faz assim? Porque não viu ainda Minha nossa Pô eu sou pra mim que não viu não Mas meu Deus do céu Aquela minha tão nova né? Tu separou dela ou foi? Não sei né Tu separou ou foi? Rapaz Tá meio lá metade né Ah então é por isso que ela tá pedindo emprestado Pra não te impedir Pra não dar ausadia É deve ser isso Você tá com outra mulher? Deus é mais não muda né? Todo homem é igual É assim mesmo Quando joga a garrafa joga fora Mas as de amanhã Vão os dedos e ficam os anéis Entendeu? Aqui era uns 10 e 40 quando ela passou Eu fui ver as coisas de brindisador aqui Estendiam as coisas Bota a ter essa chuva minha filha Vem cá Ela foi pra lá Venceu aí Ela foi pra lá Venceu aí Vai Ó Deus abençoa Isso é bem né? Mal costume Deus amare Deus do céu Ô seu anjo Ó Seu mal gosto Meu Deus ó Essa rua essa hoje tá meio parada viu? Deve ter que dar chuva Não tem internet Se vir no poste toma um chão que cai E diz que sabe o que foi Ele baixou pra ver se é um trabalho Ai Ele baixou pra ver se é um trabalho Pai